A FENASAN é o principal encontro do saneamento básico no país. Essa edição marca os 30 anos do evento e nós, da Lepono do Brasil, fazemos parte dessa história. A lenda está crescendo e nesta feira estamos lançando os novos modelos da linha industrial, com a qualidade que você confia. A Lepono do Brasil já está fazendo história. Buscamos todos os dias inovação e novas tecnologias para atender os nossos clientes. Integrando qualidade, confiança e alto astral. Isso é ser Lepono. A Lepono do Brasil já está fazendo história.